Hoje, dia 9 de fevereiro de 2023, passei mais um dia de muito trabalho lavando tudo o chão, pessoal. Agora tá um brilho aqui o Salão da Altas Horas. Venham conhecer o Salão da Altas Horas aqui em Guaratuba, litoral do Paraná. Venham assar um churracinho com seus amigos, agendem pra sua festa de aniversário, formatura. Venham cantar no karaokê, jogar uma sinuca, jogar uma bocha e se divertir com seus amigos. Venham tomar aquela cervejinha gelada e provar uma isca de pescada, isca de tilápia, frango a passarinho, tulipa, batata frita, polenta, anel de cebola, camarão a milanesa, bolinho de camarão e muitas outras porções deliciosas, pessoal. Aguardo vocês aqui.